Bom, galera, estamos de volta com a segunda parte de aula de hardware e software, na qual iremos abordar agora sobre o conteúdo, sobre o conceito de armazenamento. Bom, quando se trata de armazenamento, pode-se cobrar duas coisas. Primeiro, entender o que seria um disco de leitura e um disco de leitura e escrita. E segundo, qual é o seu tamanho, tá? Bom, e isso, gente, é aplicado tanto para CD, quanto para DVD, quanto para Blu-ray, que é a nova mídia ótica, com grande capacidade. Bom, primeira coisa que você tem que ter noção, qual é a diferença entre CD-R e CD-RW? O R, gente, significa Read, e Read significa leitura. Então, uma vez que você utiliza um tipo de CD-R ou um DVD-R, o que vai acontecer? Você gravou o arquivo e você não pode mais alterá-lo. Certo? Então, uma vez que você gravou, não se pode mais fazer nada. Quando você tem um CD-RW, esse RW significa Read, assim como anteriormente citado, e significa Writer, leitura e escrita. Quando você tem esse tipo de CD, você pode gravá-lo, você pode formatá-lo, você pode gravá-lo novamente. Essa é a grande diferença. Então, CD-R, somente leitura. CD-RW, leitura e escrita. E isso também se aplica a DVD. A segunda parte que pode se cobrar em questão de concurso público também é o seu armazenamento. Ah, mas como assim armazenamento? Para isso, eu vou abrir um parênteses aqui. E você precisa entender, gente, uma tabelinha básica. Primeiro, quando se fala em byte, eu estou falando de armazenamento. E você precisa estar atento em três nomenclaturas. Nós temos megabyte, nós temos gigabyte e nós temos terabyte. Os seus respectivos acrônimos, M, Bzinho, G, Bzinho, T, Bzinho. Toda vez que tiver MB, megabyte, GB, gigabyte, TB, terabyte. E se tiver algum dispositivo com essa nomenclatura, significa que ele é para armazenamento. E nós sabemos que se citar parte interna do computador, quais são os dois dispositivos que permitem armazenar memória RAM e HD? Então, logicamente, a unidade de medida deles é megabyte, gigabyte e terabyte. Quando você também trabalha com HD externo, cartão de memória, pendrives, ele também possui essas nomenclaturas. E o que você precisa saber? Quando você trabalha com megabyte, você trabalha com informação em milhão. Em milhão. Em milhão. Tudo bem? Então, um megabyte seria uma informação em milhão. Dez elevado a sexta. Quando você trabalha com gigabyte, a informação acrescenta-se mil vezes. Então, aumenta-se mil vezes. Então, você trabalha com milhão. Tudo bem? E quando você trabalha com terabyte, você trabalha com trilhão. O professor ficou meio vago. Então, você vai aprender o seguinte. O nome João. João. Ele possui cinco bytes. Ah, mas como assim ele possui cinco bytes? Simples, gente. J é um byte, ou é um byte, A é um byte, ou é um byte, e o tio também é um byte. Então, quando eu falo para vocês, quando eu digo para vocês que eu tenho um pendrive de um megabyte, por exemplo, significa que eu consigo armazenar um milhão de bytes. Um milhão de caracteres. E os caracteres podem ser textos, podem ter símbolos. Até o próprio espaço, ele ocupa espaço. Se você digitar uma senha no Facebook, por exemplo, espaço, 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 ele vai armazenar também. Então, quando eu tenho um pendrive de um gigabyte, eu consigo armazenar um milhão de bytes. Quando eu tenho um pendrive de um terabyte, eu consigo armazenar um trilhão de bytes. Bom, sabemos o conceito básico, certo? Agora, vamos aplicar isso nas mídias de armazenamento. Como é que eles cobram nas questões de concurso? Ele pergunta se você tem noção de armazenamento de dados. Então, imagine só. Você trabalha lá na polícia civil, do seu respectivo estado, e aí você tem uma blacklist, que é uma lista negra com o perfil de todos os criminosos, por exemplo. E aí o concurso vai te perguntar o seguinte. Sabendo que você tem uma lista de 5.gigabyte, em que dispositivo único você vai conseguir armazenar? Aí vejam só. Para isso, você precisa saber quanto que cada dispositivo consegue armazenar. Então, viu que preciso ter o conceito de que seria byte, e eu preciso saber também aqui qual que é a média de armazenamento. E o CD, por padrão, é 700 MB. E agora você já sabe o que é MB. Então, ele consegue armazenar 700 milhões de bytes. O DVD, 4.7 GB. Tudo bem? E o Blu-ray? O Blu-ray é a evolução. Não é muito utilizado no Brasil, porque ele é caro. Normalmente não vale a pena comprar um Blu-ray. Então, ele começa com 25 GB. Tem versões de 50 GB. E até 100 GB. E aí eu vou pegar a questão de concurso que eu acabei de citar anteriormente. Se eu tenho uma lista de 5 GB do Blacklist, da lista dos criminosos, aí ele cobra para você o seguinte. Em que tipo de mídia dessa eu consigo armazenar? O CD eu consigo? Não, porque é 700 MB. Ah, mas 700 MB é maior que 5. Lembra por que nós temos que aprender? Informação em milhão e informação em bilhão. Então, milhão é menor que bilhão. Logicamente que eu não consigo armazenar em um CD. Vamos para o DVD. Eu falei que é 5 GB. Então, aqui logicamente você já pode excluir. E logicamente que o único dispositivo que consegue armazenar esse tipo de informação é o Blu-ray. Ah, professor, mas e se tiver acima de 100 GB? O único dispositivo que consegue armazenar acima de 100 GB é o HD. Uma coisa interessante também. O acrônimo de Blu-ray é BD, tá gente? É BD. Então, CD, DVD e BD. De Blu-ray, de disco. Tudo bem? Então, vamos responder uma questão para massificar nosso conhecimento? A questão que aconteceu no IEF de Tocantins, no ano de 2016. E ele pergunta a seguinte questão. O usuário de um microcomputador precisa armazenar uma cópia de segurança. O que é cópia de segurança? B-CAP. De um conjunto de arquivos, cujo tamanho total é de 400 GB. Esse conjunto de arquivos poderia ser armazenado em um único. Então, significa que só posso utilizar um só. DVD, não, né? Porque DVD é 4.7. Memória ROM. Professor, nem sei o que é memória ROM. Memória ROM é a memória de leitura. Leitura. Mas essa você poderia utilizar por eliminação. Porque você não armazena nada nele. Nada. HD. Opa. O HD eu posso armazenar. Mas vamos ver os respectivos. O Blu-ray eu consigo armazenar? Não. Porque o top do Blu-ray é 100 GB. Certo? Elimina-se também. CDR. Aí piorou que o CD é o pior de todos. Então, você poderia ficar em dúvida na memória ROM e no HD. Só que nós sabemos que para armazenamento é o HD. Então, você poderia marcar aqui tranquilamente. Memória ROM. O senhor não explicou, professor, anteriormente. Memória ROM é a memória de leitura. Memória de fábrica. Então, você poderia utilizar todo o conceito que a gente aprendeu. Porque essa você poderia eliminar. Tudo bem? Então, o HD é o dispositivo que acima de 100 GB você consegue armazenar. Continuando abordando sobre questão de armazenamento. Nós vamos ter essas pecinhas aqui. Esse é o HD. O HD normal. Esse é o pendrive. Esse é o HD externo. E esse é um cartão de memória. Pode cair no teu concurso, quando se trata sobre esses assuntos, duas coisas. Perguntar sobre o seu armazenamento. Que eu já citamos anteriormente na questão. E pode cair também sobre a tecnologia que ele utiliza. A tecnologia que eles utilizam é chamada de plug and play. O que é essa tecnologia plug and play? Vou até anotar aqui para vocês. Plug and play. O que seria a tecnologia plug and play? Conecte e reconheça. Aí eu quero que você faça uma pausa na aula. E imagine. Você conecta o seu pendrive ao seu computador. Você precisa instalar qualquer tipo de software? Não. Por que você não precisa instalar nenhum tipo de software? Porque dentro da tecnologia USB que esses dispositivos possuem, por exemplo. Tirando o cartão de memória que pode ter o adaptador. Ele tem a tecnologia que você vai conectar e ele vai reconhecer. Por exemplo. Você pode citar aí mouse, teclado também. Que pode utilizar esse tipo de tecnologia. Assim como esses supracitados. Tudo bem? Então ele tem essa tecnologia que você conecta ao seu computador. E ele já reconhece. Automaticamente. Outro conceito que pode se cobrar. Ah, existe um limite para armazenamento de dados? De pastas? Não. As bancas costumam falar o seguinte. Um pendrive só consegue armazenar 100 pastas. Isso está errado. Um HD só consegue armazenar 100 pastas. Não. O que define é a quantidade de armazenamento. Que é aquela tabelinha que nós aprendemos anteriormente. Gigabyte, terabyte. Então, se eu tenho 1 terabyte. Nossa, eu posso armazenar 1 milhão. 1 trilhão de pastas, por exemplo. O que vai definir é o seu tamanho. Para massificar o seu conhecimento, vamos responder essa questão, gente. Da Defensoria Pública do Estado de Roraima. A banca realizadora foi a FCC. E ela cobra o seguinte. Os pendrives são dispositivos utilizados principalmente para armazenarem arquivos que podem ser transportados e manipulados em outros computadores. Os pendrives normalmente devem ser conectados a entradas PS2? Pelo amor de Deus, né? Nós aprendemos na primeira parte da aula de hardware que PS2 era para teclado e mouse. E para deixar mais errada a questão, ele fala que o gabinete é CPU. E muitas pessoas vão marcar essa questão, gente. Sabe por quê? Vai imaginar. Bom, eu conecto o meu pendrive na CPU. E não é na CPU. Porque CPU é o processador. Então, essa está completamente errada. Tudo bem? Vamos para a próxima. Não podem ser formatados. Ou seja, não poderão ser mais usados quando ficarem cheios. Bom, quer dizer que você tem um pendrive na sua casa. Você conectou no computador e está cheio. Não consegue mais utilizar nada. Você perdeu o pendrive e vai jogar ele fora? O que você faz? Você pega o arquivo que você não utiliza mais. Faz um backup ou exclui. E coloca novos arquivos. Então, você também pode eliminar essa questão. Bom, são reconhecidos automaticamente ao serem plugados. Ou ao serem conectados. Opa, liga o sinal de alerta. Porque essa aqui, até então, está correta. Mas, concurso público, gente. Você não pode parar na terceira assertiva. Você tem que ir em todas. Por quê? Pode haver questões que estão 50%. Outras questões 75%. E outras questões 100%. Então, você tem que verificar as outras alternativas. Bom, a próxima alternativa fala o seguinte. Podem conter no máximo 50 passas. Aí, eu já paro. Por quê? Eu expliquei para vocês que não tem quantidade. O que vai mandar é o seu armazenamento. Se eu tiver um pendrive muito grande, eu posso colocar 100, 200, 300, enfim. Então, você já pode eliminar também. E aí? Substitui os HDs. Aí, eu já paro na hora. Por quê? Porque o dispositivo de armazenamento, ele fica externo. Ele não fica interno no computador. Ou você já parou alguma vez e falou o seguinte. Bom, ó. Eu não quero mais usar o HD da minha máquina. Eu não gosto mais do HD. Vou tirar ele e vou botar um pendrive. Gente, não tem como fazer um negócio desse. Certo? Então, você pode eliminar essa aqui sem olhar. Tudo bem? Então, logicamente que sobrou quem? São reconhecidos automaticamente ao serem plugados. Tudo bem? Outra coisa importante quando se trata de pendrive. Ele pode falar o seguinte. Que o pendrive é interno. O pendrive não é interno. O pendrive é externo. Tudo bem? Bom. Então, gabarito alternativo a C. E aí, a gente finaliza o assunto sobre armazenamento. E começamos a abordar o assunto de software. Bom. Para eu entender o que é os tipos de software, eu preciso relembrar o conceito de software. Hardware foi tudo que nós citamos anteriormente. E agora a gente vai citar tudo que é software. Hardware é toda a parte física e software é toda a parte lógica. Você sabe que existe, mas não pode tocar. Vamos relembrar. Isso aqui é um PowerPoint. Certo? Esse PowerPoint eu estou vendo ele. Mas eu consigo tocar? Não consigo. E existem três tipos de softwares que caem no teu concurso público. Tá bom? Existe o software base. Existe o software aplicativo. E existe a categoria utilitário. Professor, para que serve cada um? Bom. Você tem que colocar o seguinte. Quando alguém fala, por exemplo, que a família tua é a base sua. Certo? O que se passa na sua cabeça? Não é algo que é essencial? Então, o que é algo essencial para o computador funcionar? O sistema operacional. O SO. Sem ele, gente, nenhum aplicativo funciona. Nenhum aplicativo funciona. Quer ver um exemplo? Se não tiver um sistema operacional, né? E aí eu coloquei os três que caem em concurso. Windows, Macintosh e Linux. Você não consegue instalar o Word. Você não consegue instalar o Excel. Você não consegue abrir a internet. Você não consegue fazer nada. Ah, mas por que eu não consigo fazer nada? Porque esse tipo de software é a base para o funcionamento do computador. E isso também se aplica a Smart TV, a Smart Phone. Enfim, qualquer dispositivo, qualquer computador, precisa de um software base, que é o sistema operacional. Bom, todo mundo se fala muito na palavra aplicativo. O WhatsApp é um aplicativo? Sim, o WhatsApp é um aplicativo. Mas você sabe o que é um aplicativo? Aí é aquele momento, né? Cri, cri, cri. O aplicativo, gente, nada mais é, que vou até anotar isso aqui, é um software que tem uma funcionalidade específica. Então, ele só serve para uma coisa só. Diferentemente do sistema operacional. O sistema operacional, ele permite gerenciar hardware, que eu vou explicar mais à frente. Ele permite fazer tudo o que você quiser dentro do seu computador. Só que o aplicativo, ele é específico. Por exemplo, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox, eles são específicos para navegação na internet. Ou alguém já conseguiu abrir o Google Chrome e começar a digitar um texto no Word. Não tem como. Ele só serve para navegar na internet. Quer ver um exemplo? Você consegue navegar na internet utilizando o WhatsApp? Não consegue. Por quê? Ele é um aplicativo somente para comunicação. Então, de modo bem simples. Se perguntar o que é um aplicativo, ele é algo específico. Ele só vai fazer uma funcionalidade somente. Tudo bem? E nós temos os utilitários. Para que serve um utilitário? Utilitário, gente, ele serve para proteger... Ou melhorar... O funcionamento do seu computador. E aí nós podemos citar aplicativos, na verdade, softwares de backup. O que é backup? Cópia de segurança. Por exemplo, o software que permite que você salve os arquivos do seu computador em outra máquina ou na nuvem, ele está protegendo o seu computador. Se acontecer algum incidente, algum sinistro, você não vai perder as informações. Outro exemplo de softwares utilitários. Compactadores de arquivos, na qual a gente pode colocar o InRar, o InZip. Ah, o que seria esses compactadores? Imagine só. Você tem aqui uma sala de 10 metros quadrados. Você tem que procurar essa caneta. Você vai conseguir encontrar essa caneta, certo? Só que ele vai demorar um pouquinho de tempo. Agora, imagine se você pega essa mesma sala e diminua ela em 5 metros, certo? E você tem a mesma caneta. Você vai conseguir encontrar ela? Vai. Só que o espaço é menor e você consegue manipular ela de forma mais coerente. Para que servem os compactadores agora aplicando o conceito que eu acabei de falar para vocês? Normalmente, em meios, ele tem um tamanho, acredito eu, creio eu, que seja 5 megabytes. Então, se eu tenho uma foto de 7 megabytes, eu não consigo enviar por e-mail. Então, o que eu preciso fazer para enviar essa foto via e-mail? Eu preciso compactá-la. Compactá-la. Utilizando o aplicativo de compactação. que nós podemos colocar aqui, WinRAR, WinZip. E o próprio Windows, ele permite fazer isso sem a utilização de nenhum software. E quando você clica nesse aplicativo, ele gera uma extensão, que nós vamos ver lá na frente que extensão é essa do arquivo compactado. Mas eu preciso saber, para que serve um arquivo compactado? Significa que foi diminuído o seu tamanho. Mas uma coisa interessante, você diminui o tamanho do arquivo, só que você não perde o conteúdo da informação. Lembra-se do conceito que eu falei? Eu tenho essa caneta, essa caneta estava em uma sala de 10 metros. Eu diminui a sala e eu continuo tendo a mesma caneta. Então, esse que é o conceito, esse que é o conceito de um compactador de arquivo. Tudo bem? Agora, eu vou até colocar aqui, e vou abrir um parênteses para vocês, sobre desfragmentador de disco. Que você precisa também entender o conceito de como ele funciona, porque algumas bancas costumam cobrar. O desfragmentador de disco, gente, ele é um software que permite melhorar a performance do computador. Como se trata isso? Ele atua no HD. O HD é um disco. Então, o disco, o HD, ele é dividido em três partes. Nós temos as trilhas, os setores e os clusters. Esses quadradinhos é a menor unidade de formação, que a gente chama de cluster. Então, deixa eu colocar as trilhas aqui também. Não ficou muito bom em desenho, tá, gente? Eu sou péssimo em desenho. Mas vamos só entender o conceito. Imagine só que você tem aquela foto bonita sua do perfil do Facebook. E aquela foto bonita do seu Facebook, ela pode ter vários clusters, que são vários espaços aqui utilizados no HD. E, normalmente, você não costuma deixar essa foto do Facebook por muito tempo. Você vai e baixa outra foto. Vai e baixa outra foto. E essas fotos vão ocupando os clusters, vão ocupando os espaços no HD, que é essa parte que eu estou preenchendo. Aí você fala, poxa vida, né? Passaram-se dois meses e fala assim, como que eu pude colocar uma foto tão feia no Facebook? Aí você vai lá no seu computador e apaga essa foto. Você apagou a foto. O que que acontece? O HD, quando você salvar uma nova foto, ele não vai salvar nesses espaços que ficaram vazios. Ele vai salvar sequencialmente. Então, ela vai salvar, vai salvar aqui, vai salvar aqui, vai salvar aqui, vai salvar aqui, até retornar no espaço vazio. E, queira ou não, tem pessoas que trabalham com muitos arquivos. Eles apagam, excluem, colocam coisas novas, excluem, colocam coisas novas. E o que que acontece? Pegando aquele mesmo exemplo que eu falei do canetão, imagine o HD como se fosse essa mesma sala de 10 metros quadrados. E você precisa procurar essa caneta nessa sala de 10 metros quadrados. Você vai encontrar ela? Vai, mas vai demandar um pouquinho de tempo. Agora, falar que nem Cuiabano fala, né? E se você adiodiasse, se você juntasse, juntasse esses espaços em brancos, de modo que sabemos que esses quatro espaços, eles estão o quê? Vazios. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar pra cá, de modo que vai ficar dessa forma o HD, ó. Então, agora eu não vou ter esse espaço vazio, eu vou ter todo esse espaço preenchido, certo? E aí, os quatro espaços que eu retirei, vai ficar onde? Pra lá. Então, quando o HD passar a sua procura, ele vai procurar em todos os lugares preenchidos. Todos os lugares preenchidos, todos os lugares preenchidos. Então, vai ficar muito mais fácil ele encontrar. É como se ele fizesse o seguinte, bom, eu tenho uma sala de 10 metros, mas eu não ocupo esses 10 metros. Eu vou pegar e diminuir essa sala. Vou colocar uma divisória, por exemplo, e procurar somente onde eu quero. Então, eu pego esse HD que era de 10 gigas, né? E vou colocar em 5 gigas. E aí, eu vou colocar todos os arquivos que eu procurei. Então, o que acontece? Não vai ser mais fácil você achar esse canetão numa sala de 5 gigas? Com certeza vai do que eu procurar numa sala de 10, porque eu teria mais espaço para procurar. Então, o que que o desfragmentador de disco faz? Ele pega todos esses espaços em brancos e vai fragmentando, vai juntando com todos os arquivos que estão realmente no seu computador. Então, essas lacunas que são deixadas em branco no HD são o quê? Eliminadas. Então, isso facilita na procura dos dados. E é isso que faz o desfragmentador de disco. Ele faz uma limpeza do disco, de certa forma. Ele vai juntando os espaços em branco. Tudo bem, gente? Então, matamos o desfragmentador de disco. E outro que faltou colocar aqui é o antivírus. O antivírus, gente, ele serve para identificar, neutralizar e até excluir pragas digitais. Então, todos esses softwares são utilitários. Tanto o software de backup, compactador de arquivo, desfragmentador de disco, que vai melhorar a performance do HD. E também o antivírus. Tudo bem? Então, vejam que não existe só um tipo de software. Existem categorias de software. Software base é essencial para o funcionamento do computador. Aplicativos são específicos. E utilitários permite melhorar ou proteger o computador. Tudo bem? Agora eu vou explicar sobre o sistema operacional, que ele cobra também. Essa parte. Ele pode perguntar que categoria é o sistema operacional. E você já sabe que o sistema operacional é um software base. E ele pode perguntar também, gente, para que serve um sistema operacional? O sistema operacional tem duas funções. Duas funções básicas. Eu chamo de IHC. Professor, o que significa IHC? Interação Humano Computador. Então, o sistema operacional, para você ficar com fácil compreensão, ele é um tradutor, gente. Ah, professor, mas como assim tradutor? Simples. Você é o usuário. Você é o homem. Você entende binário? Professor, nem sei o que o senhor está falando. O computador entende uma informação só. Zero ou um. Essa linguagem é chamada de binário. E quando você vai abrir o Facebook, quando você vai abrir o site da LAC, você digita zero e um? Não. Ah, eu digito, eu clico no ícone, eu digito a URL, texto e ele abre para mim. Então, quem está fazendo essa tradução? É o sistema operacional. Ele pega a sua informação, converte para binário e manda para a máquina, para o computador executar. Ela pega, executa em binário e transforma em interface gráfica e manda para ti. Então, se não fosse o sistema operacional, nós teríamos que aprender a linguagem binária. Então, vejam só como ele é importante. Ele faz a interação entre o homem e o computador. Bom, além de fazer a interação entre o homem e o computador, o sistema operacional também é responsável por gerenciar. Gerenciar. E ele gerencia o quê, professor João Kleber? Ele gerencia todo o hardware e todo o software que existe no seu computador. Então, digamos o seguinte, se a impressora está conectada ao seu computador, é porque o sistema operacional está gerenciando ela. Se o mouse está conectado ao seu computador, é porque o sistema operacional está gerenciando ele também. Se você consegue instalar o Word, é porque o sistema operacional está gerenciando. Se você consegue conectar a internet, é porque o sistema operacional está gerenciando. Agora melhorou para você entender o porquê que o sistema operacional é chamado de um software base. Porque simplesmente, gente, ele faz tudo para você. E existem três sistemas operacionais que mais cobrem concurso. Nós temos o Windows, o Macintosh e o Linux. Tudo bem? Então aprendemos aí para que serve o sistema operacional. Ele serve para fazer a comunicação entre você e a máquina. Ele faz a interação gráfica e ele converte em binário para a máquina executar. Ela transforma em binário e faz o processo inverso. Além disso, ela faz a parte de gerenciamento. Mas ela gerencia apenas uma coisa? Não, gente. Ela gerencia tudo o que for de hardware e tudo o que for de software. Tudo bem? Vamos responder uma questãozinha para massificar nosso conhecimento agora. Deixa eu apagar aqui para facilitar. A visualização de vocês. Questão muito boa da FGV. Diga de passagem. Bom, e ele fala o seguinte. Sistemas operacionais, a exemplo do Windows, possuem funções e características que os distinguem de outros tipos de software. Bom, as opções a seguir apresentam funções típicas de um sistema operacional. A exceção. Pelo amor de Deus. Olhe a interpretação de texto. Exceção significa que não é. Tudo bem? Então, muita gente passa o olho e não visualiza isso. Porque aqui vai ter várias funções do sistema operacional. Então, o cara vai ler a primeira, vai ver que essa é uma função do sistema operacional e já marca. Sendo que não fez a interpretação adequada. E isso não se aplica somente em informática, não. Qualquer disciplina. Fiquem atentos. Porque eles colocam exceção, somente a que não é, a incorreta. Tudo bem? Então, vamos seguir o conteúdo. O sistema operacional, ele gerencia as permissões de acesso aos arquivos? Claro que sim. Se tem um arquivo dentro do computador, é porque existe esse sistema operacional. E se existe esse sistema operacional, ele gerencia sim. Só que ele pediu exceção, aqui não é. Então, você elimina esta. Ela inicia os aplicativos? Com certeza sim. Os aplicativos não são software. E lembra, para existir o Word, eu não preciso de ter o sistema operacional? Sim. Sim, eu não tenho um Word. Minto. Se não existe o Windows, se não existe o Linux, se não existe o Macintosh, eu não consigo ter o Word. Então, você já elimina. Organiza e gerencia a utilização da memória principal. A memória principal, nós vimos na primeira parte, que é a memória RAM. E a memória RAM não é hardware? Sim. E ele não gerencia hardware? Sim. Então, você elimina também. Permite o uso de periféricos, como impressora e pendrives. Se não existe o Windows, você não consegue instalar a sua impressora. Se não existe o Windows, você não consegue abrir um pendrive. Então, logicamente, que é função do sistema operacional. Então, você já pode eliminar. Realizar buscas na internet. É função do sistema operacional fazer busca na internet, gente? Não. Não. E graças a Deus. Porque a partir do momento que o sistema operacional fazer busca na internet, significa que ele tem vida própria. Então, ele tem vida própria? Não. Você, usuário que vai lá, senta no seu computador e faz a busca na internet. Tanto é que, se você pegar 5, 10 anos atrás, muitas pessoas não tinham nem acesso à internet. E o computador, sim. Trabalhavam, fazia edição de texto, fazia apresentação de slides. Então, essa é a exceção. Porque quem faz a busca na internet é o usuário. Tudo bem? Então, questão bem interessante da FGV. Tudo bem? Bom, já falamos sobre o que seria softwares e aplicativos. Falamos também sobre o que seria utilitários. E agora a gente vai abordar um assunto muito importante, que é a questão da extensão. E isso se cobra em questão de concurso público. Bom, imagine só que fizesse uma pergunta... Inicialmente, eu quero pedir licença para vocês, porque atrapalhei os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos. Somente em 2022, isso mesmo, já tive a oportunidade de ser aprovado em sete concursos públicos. Eu estou aqui para te ajudar. Gostou dessa videoaula? Quer continuar assistindo? Aliás, quer fazer o nosso curso completasso? Inclusive, com o personal coach, que é o estudo em regime de metas. Na qual eu tenho certeza absoluta, se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, cumprir as nossas metas de estudos, lá no dia da prova, no dia 4 de dezembro, se não me engano, é isso mesmo, dia 4 de dezembro, você vai fazer uma excelente prova para o sócio educativo do Espírito Santo. São 400 vagas, mas cadastro de reserva, eles vão habilitar milhares de pessoas e muitas pessoas serão convocadas além do cadastro de reserva. Por quê, professor? Porque são dois anos de validade por mais dois, quatro anos de validade. Professor, quanto custa o curso da LAC Concurso? Apenas 10 parcelinhas de R$ 30, é isso mesmo. 10 parcelinhas de R$ 30, você vai ter esse curso super completo, atualizado, atualizadíssimo. Será o melhor investimento de sua vida, o melhor custo-benefício da sua vida. 10 parcelinhas de R$ 30, gostou? Então vem comigo, vem estudar aqui na LAC Concurso, tem um link aqui embaixo onde você vai diretamente fazer a sua matrícula no site da LAC Concurso.